Tabela FIPE Fevereiro de 2024, Fiat Uno Way 1,4 Evo Fireflex 8V5P. Olá, apaixonados por automóveis. É um prazer apresentar mais uma atualização da tabela FIPE para o mês de fevereiro de 2024, desta vez com o modelo Fiat Uno Way 1,4 Evo Fireflex 8V5P. Vamos conferir os preços médios para cada ano de modelo. Fiat Uno Way 1,4 Evo Fireflex 8V5P. Ano modelo, 2011 gasolina. Preço médio, R$ 30.016. Autenticação, PN8BTWHKQTFX. Ano modelo, 2012 gasolina. Preço médio, R$ 31.315. Autenticação, P5HHC6P2QBJ4. Ano modelo, 2013 gasolina. Preço médio, R$ 32.662. Autenticação, QN82SNV8BLNC. Ano modelo, 2014 gasolina. Preço médio, R$ 34.235. Autenticação, Q8QTNM2XF9RL. Ano modelo, 2015 gasolina. Preço médio, R$ 39.443. Autenticação, S7 Esterradianos 3HD4J9VT. Ano modelo, 2016 gasolina. Preço médio, R$ 42.861. Autenticação, VJV3MHLWDLY1. Esses são os valores médios para o Fiat Unway 1,4 EVO Fireflex 8V5P nos anos de 2011 a 2016 no mês de fevereiro de 2024. Lembre-se de que esses valores são uma referência e podem variar dependendo de diversos fatores, como o estado do veículo e localização geográfica. Continue acompanhando nossas atualizações para mais informações sobre o mercado automotivo. Até a próxima!